A água limpa, água viva, doce água de renovação Quem se banha nesta água está colhendo a libertação Água cair do céu e fecundar o chão Água matar a sede e a inquieta sede do coração Água matar a sede e a inquieta sede do coração Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz Chuva calma, generosa Água que corre e me faz pensar Rio de água, rio da vida Movimento pra encontrar o mar Água a cair do céu Semente a germinar Água viva na história Que o Pai envia para nos salvar Água viva na história Que o Pai envia para nos salvar Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz Água limpa quero ver Água viva vou beber Água viva que me faz Cuidar da vida e ser da paz Água viva que me faz O Pai envia pra nos salvar Água limpa, água viva Água viva que me faz E fecundar o chão Água matar a sede A inquieta sede do coração Água matar a sede A inquieta sede do coração Água limpa quero